Eu tinha escolhido o canal e pedi aqui Ah, tá, saquei A aposta tá paga com sucesso, mano Valeu pelo sub-gift e valeu, Juan, por pagar a aposta aqui, mano Tamo junto demais, mano Vai fazer aquele timezinho full versátil aqui, né, chat? Eu nem vi como ficou o time inimigo, mano Vou dar uma olhadinha como ficou o time inimigo aqui, vai Quem quiser fazer a melhor aposta, valendo o sub aqui no canal, fica à vontade, mano Eu aceito Acho que os caras do outro lado também fez full versátil, né, mano? Ah, mano, não pausar não, mano Venilson Vaz agora deu tie-air 1, mano Quem entrou como operador de câmera, velho? Valeu pelo tie-air 1, mano Mano, eu vou voltar na live, ver quem fez isso aí, mano E vou dar a ban, tá ligado? É isso Obrigado, Venilson Valeu pelo seu sub, mano Valeu pelo seu sub também, mano Tie-air 1 pro... Tie-air 1 pro Juan e o seu subzada, mano Ajuda demais, mano A porta vai ser muito Muito obrigado, velho Ah, foi uma delícia? Deve ser o Matuso, mano Com certeza, velho Vou conferir depois quem é que tá aí, mano E vou dar ban, mano Nem tá mal, a gente vai ser Vai ser ban mesmo, direto Promessa de vida Falei que ia dar o certo sub Aí sim, mano GG demais Brigadão, velho Ajuda muito Vocês não tem noção quanto ajuda, mano Deixa eu pontuar aqui, mano Vou ganhar... Agora, mano Mandou dois subzão Eu vou ganhar esse jogo Quero nem saber, mano É isso Mandou dois subzão Eu vou ganhar agora pra você, mano É isso Chega aqui, ó Derruba aqui esse daqui já Vai, bonitão Levo daqui também Bonito Ah, mano, não deu Antes que eu morrer Vou fazer isso aqui Vou sair vazado Cadê os laranches de jungle, outro panda? Estão em falta? Deve estar, mano Let's go, mano Vou ganhar, vou ganhar essa, mano E vou dar ban Que tá pausando o jogo Que eu não sei quem é Mas eu vou descobrir Eu vou te achar E vou te dar ban É isso, mano Minha conexão tá uma bosta Parece uma... Naquela partida Precisou gentilmente Dos meus dados móveis Pior que jogar em dados móveis Até que dá certo, né, mano? Boa chat, boa chat Isso aqui vai dar boa, mano Isso aqui vai dar boa, mano Eu vou com minha build de mobility, tá? Não vou com a build de dar dano, não, velho Opa E aí, vamos pra onde, mano? Vai pra onde? Vai pra onde? Vem cá, Kingo Vem cá, Kingo Vem cá, Kingo Vem cá, tô agora Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Falei que não vai, não Falei que não vai, não Vou pontuar aqui Deixa o pontinho no chão Pra eu destacar mais Ah, mano Deixa o pontinho no chão Mas não vai dar pra eu destacar Porque quebrou É, mano Não sei quem tá pausando Nem por que motivo, mano Eu pedi pra ninguém E vai dar um operador de câmera Por causa disso, mano Isso aqui eu vou jogar full sério, mano Em homenagem ao dois subzão Que mandou, velho Vou pontuar aqui mais onzezão Vou ganhar mais stack de dano E é nóis, chat Opa Quero você mesmo Mas que voa pro chão A gente faz assim, né, mano É assim que a gente joga, né, chat Ah, agora eu brinquei, né, chat Ah, agora eu brinquei, né, chat Ah, eu brinquei demais, né, chat Não deu, né, mano Não deu, chat Brinquei demais, mano Como assim tem Pokémon de graça? Conte-me mais pra isso saber Naturis, assim que acabar essa partida aqui Eu te explico, mano Mas sim, tem Pokémon de graça E vai ter skin de graça também, mano Pra ficar rápido, mano Só é logar Mas é pra começar Logar todo dia, velho Já é um bom começo Ah, mano Não deu tempo Queria apagar só aquele ali, mano Nossa Olha só, os dois deu o double ariate na hora certa Ah, não consegui, mano Todo mundo usa skin de mim, mano Matus, a gente vai providenciar isso, velho Agora eu só não sei como é que eu vou focar Mas eu acho que providenciar isso Mandei mauzão Porque ela vai querer tudo rouba mediana aqui agora, tá ligado? Valeu, mano Cadê a Tissarina, cadê a Tissarina, cadê a Tissarina A Tissarina me ignorou, mano A Tissarina me ignorou, mano Samsung, obrigado por chegar junto, mano Vai pro seu follow, mano Manda um celular novo aí, Samsung GG, mano Nossa, que boa, bruxão Ai, não dá pra mim, não Charir Nelson ali querendo vir no meu rabicó, mano Não dá pra mim, não Tô indo lá no bot, velho Sim, tem que pegar os presentes todo dia lá, mano Opa Ah, não deu pra te salvar, mano Oi, árvore Opa Sai Tissarina aí com pistola, mano Ah, mano Não deixou nem eu concluir, mano Deixa eu ver se eu consigo pelo menos aqui pontuar os 36 pontinhos que eu tenho Sem usar o Golguerra, pá, né Guardar o Golguerra pra próxima Deixa eu pegar mais Não, mano Deixa eu estacar, deixa eu estacar, deixa eu estacar Não deixou É, não deixou estacar, mano Que saco Vou voltar de base Que não vai adiantar muito aqui pra mim, não Explica, por favor, de novo Os benefícios do sub Além de ver AD Porque eu esqueci De não ver AD Se você quiser Você pode ter preferência Em ter amizade Nesta conta da minha conta principal Preferência em jogar Principalmente ranked Isso eu acabei de criar Mentira Eu já tinha falado um tempo atrás A galera aceitou Então, né Tamo junto E eu tô indo embora Depois explica Senão eu vou morrer No meio da partida Mas você não vê AD Você tem preferência Ah, amigo Nesta conta Que não deu certo Você não é Afetado pelo modo Entra Não é afetado pelo modo Só para inscritos Entre outras coisas Mas no geral é isso Além de ter esse gornizinho Bonito de Pokéball Do lado do seu nome Machamp Meta Broken Confia Machamp é divertido de jogar Mas quebrado Meta Não sei dizer Ah, os cara Ficou enchendo o saco Para a galera Roubar a minha jungle Que agora Toda hora tem dois Na minha jungle Tá ligado? Toda hora tem dois Na minha jungle Eu vou terminar de destacar Mano Eu acho que eu não Estaquei full Vou terminar de destacar Essa parada Os cara Os cara Estão se esforçando Para não fazer a jungle Nem a minha Nem a deles Opa Ah, tá de sacanagem O cara Vem atrás de mim É isso Não dá Se a mão é bom Pokémon De graça Pelo menos Eu acho que eu consegui Terminar de destacar O ataque O 8 É a vez Eu não vou lá Exatamente Não vai dar Para chegar a tempo Nossa Boa Boa Gartjump Nice do Nice GG GG demais Nice Agora a gente já Garante lá Mano É de basic Porra Garantiu Nice Rotom Cadê aqui Mano Submission Usada Ah Tá de sacanagem O cara eu tô Tá de sacanagem O cara eu tô Ah Ele lutou Pokémon de graça Não é evento De novo Não O diário É Pokémon Por tempo limitado Mas Por presença De pontos É ilimitado Você consegue Com 14 pontinhos Mano É triste Os caras Tavam me focando Mano É isso Nice que voa Bruxão Tamo junto Agora já tô indo Embora Tá Nice que voa Mano Vem atrás do pai Vem Vem atrás do pai Vem Vai pegar no submission Vai pegar no submission Pegou no submission Mas Fim todo mundo Recuar Mas Fim todo mundo Recuar Chate Fim todo mundo Recuar Os caras Em vez de Mano Meu chat É muito louco Eu roubei Os hábitos dos caras Os caras Em vez de pontuar Não Veio 3 atrás de mim Pra me matar Mano Eu perco o jogo Mas eu mato o panda É isso Tá ligado É isso Mano Meu chat Tá como É o famoso Eu perco o jogo Mas o panda Vai de base Opa Ah mano Pausou de novo Eu vou descobrir Quem é que tá pausando É isso Tá pausando de propósito E eu vou dar ban Não é nem brincadeira Eu vou voltar na live Vou dar ban Quem tá fazendo isso GG Mano GG Mano Geral Pokéfada Tem Pokéfada suficiente? Acho que a gente ganhou Mano Só pra avisar Que eu tô em todos os lives Mas vejo na TV Então não posso ficar comentando Ah de boa Cacarota Tranquilão mano GG Chat Porque o time Tá